SETENDA DIAS APAIXONADOS DETENDA DIAS APAIXONADOS O JEU JEITO DE SER BEBEMO VAI DE SER DESENTAS RIAS APAIXONADOS As mentes de um milhão e vela, este é o amor, que é a unidade Regras-se da minha vida, em volta do meu sacado Lá na igreja, eu se tira em mar do céu, no anjo a rádio, os beijos passaram logo É no caso que eu aguardo, contenta que ela vai sonhar Se alguém fala em mar do meu oito, eu te dorei, este é o prato O tempo rola a festa, meu oito já amagado Jamais eu esquecerei a palha fruta do saco ar Devei a minha querida, devei minha própria filha, decentas dias apaixonado Devei a minha querida, devei minha própria filha, decentas dias apaixonado Amém 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 Amém